o salve galera aqui no otakara soco de anjo não tá vendo o que que acha aqui ó logo de cara o mestre Kami aqui vamos ver o que que acha de interessante de games aqui nessa loja galera e começar aqui pelos figurines de Tcham o Dragon Ball vai 13.000 mas pequenininho que da hora e olha que louco esse galera dezenove mil e oitocentos ó o Zuboku 480 essa loja aqui ela tem uma franquia grande otakara soco e olha o Digimon ou Agumon 980 ns olha o Zuboneco do Gundam olha o Zuboneco do Gundam Eu acho bonito, hein? Vamos ver, eu acho que começa pra cá a parte dos games, galera. Olha aqui, ó. Figurei aqui um de novo aqui do Kimetsu. 980N, galera. Olha que bonito. 980N. São usados, mas aqui, ó. Tudo bem conservado. Esse aqui é o do One Piece. Dragon Ball, aqui ó. 980N também, ó. Esse aqui vem 2. Ó, ficou 2.980. Aqui, galera, olha só. Óculos VR do Quest. Quest 2. 34800. Se eu não me engano, eu já vi por 29.000 na gel. Se eu não me engano, viu? São da Razer, né? Os mouse, o teclado. Agora, vamos ver o que acha pra cá. E aí, galera. Que box bonito. Aqui, ó. Treasury Box. E aí, Joppa Calamity, né? Zelda. 5.380. Rapaz, que coisa linda esse box. Bookyart, né? Um chaveirinho. Um pano. Um paninho, sei lá. O que é isso? Ah, bonito, hein? Bonito. E não tá na faixa de preço. Se for comprar nos outros lugares, vai falar esse preço. Só no jogo. Monster Hunter. Olha aqui. Aqui temos Xbox Series S, né? Tá por 27.980. Ele é usado. Se for usado, ele tá caro. Porque tá 30.000, só pega o novo. Tá um arcade. Que bonito, galera. 24.800. Ó, um PlayStation 5, mídia física. Está por... 47.000. Vai dar 52.000, se eu não me engano, com o imposto. Aqui vai ter uns Nintendo Switch, né? Switch OLED usado. 27.800. Esse aqui é só a dock. Do... A dock do Switch, né? OLED e do Pokémon novo que nós sou. Tá 8.800. Olha os controlinhos ali, ó. O Switch, ele é... Vem dois. 10.780. Olha esse Switch. Oh, Switch não. Esse Nintendo aqui, ó. X-Lazs, né? Nintendo 8-bit, né? Aquele que vem com jogo na memória, né? 6.578. Vem a... Tem a bolsinha junto. Eu não sei se todos vêm, né? Eu não sei. Olha aqui, ó. O do Splatoon. 32.780. Foi imposto, já, né? Então, o do Pokémon que lançou, o último, 37.180. Os Amiibo. Do Zelda. Acho bonito, né? Aqui tá os... 3DS. Ó, tem um rosa ali, ó. 3DS rosa. De 18.240. Ah, aqui já vai ser os jogos atuais, né? Vai ser lançado ainda? Não sei. E aí vai ter o book, né? O box, quer dizer, com book art tudo. Edição de colecionador. Ele vai vir um jogo. Ah... Uma case de ferro. O book art. Esses negócios aqui. Eu não sei o que é um estojo. Eu não sei. E uma... Tipo uma foto, né? Uma... Sei lá o que é isso. Uma pastinha. Também vai lançar isso. O PlayStation 5. Final Fantasy. Olha o diabo que não solta o PlayStation 5, ó. Oito mil setecentos e setecentos e setecentos e setecentos e oito. Os jogos que estão lançando na atual, os caras estão enfiando a faca. Até aqui no Japão também tá ficando caro. Olha essa edição de colecionador aqui, ó. Do Elden Ring. Está de 18.480. Depois daqui vai ter jogos de PlayStation 3. PlayStation 4 também vai ter. Estão todos usados. Usados, usados. World of War Pagnarok usado. 4.388. O Tekken 6 do PlayStation 3. 980. Pra cá. Tem mais box também. Box do Ace Combat. Vamos ver, galera. 3 mil... Não, com imposto. Vai ter 4.378. Box do Persona. Ó, tá barato esse box do Persona aqui, hein. R$ 1.628. Coisa do PlayStation 4. Tá barato, viu. Depois uma arma aqui do VR, ó. R$ 2.780. Caro. 3 mil, você compra um com caixa. Vamos ver lá do outro lado. E que caixa é do outro lado. Aqui já são os jogos retrô, né. Vamos começar aqui. Mega Man. É o Mega Man. É. 3 mil, 980. Ó, esse outro aqui. Eu não sei qual que é não. Tá com 11 mil e 800. Ó, e o Yu Yu Hakusho do... Não sei se tá pra vocês verem. Tem um adesivo na frente. 7 mil e 900 e o tanto no Mega Drive. Olha aqui embaixo. Tem um Nintendo 64 na caixa. Tá por 4.378. Aqui também, olha, o que temos aqui, galera. 43 mil... Não, o imposto é 47,344. Neo Geo. Ó, depois joguinhos de Game Boy Advance. Ó, o Donkey Kong, ó. 3 na caixa. 4,928. Ó quanto Pokémon tem aqui, ó. Sem caixa, ele tá custando 4.378. Mas aí, 4.378. Aí depois tem com caixa. Também. Tá carinho, viu? Não sei se subiu mesmo, se valorizou o preço. Ó, o Game Boy Advance. 8,980. 8,980 aqui é simples. Com o imposto vai pra 9,878. E aí, cartaruga ninja, ó. Com o jantendinho. 3.828. Mas aqui, ó. De super fome em combo. Tem muitos joguinhos aqui, viu? Aqui atrás, galera, olha só. Quantos jogos de... Olha, o jogo de 80N, olha. Só que é Golf, né? 80N Golf. Aqui não tem de Mega Drive. Se tivesse de Mega Drive aqui, ia me interessar muito. Mesmo se fosse sem caixa. Passa um joguinho aqui na casa, 2.380. Aqui é muito jogo, hein, galera. Muito jogo. O Super Mario aqui, ó. 790N. Pô, esse aqui são já os Sib, mas só que são do Super Famicom, né? Aqui sem as caixas. Eles estão com muito jogo aqui, galera. Muito jogo, eles têm. O Super Famicom, tem o Uno aqui, ó. 380N. Aqui, ó. O Super Mario World. 825N, ó. Vocês colocam preço grande, sem imposto, né? Você acaba vendo esse daqui. É na hora de pagar, se paga o de baixo, ó. 825. Eu já quebrei muita cara com isso, hein. Nossa, olha o estado desse aqui, fica feio, hein. Tudo isso aqui é Super Famicom. Olha só, galera. Quanto? Quanto jogo os caras têm aqui? Mario Kart 980, carinho. Ó, Space Invaders. 198, ó. Super Famicom. Marato o dele ali, viu? Space Invaders. Ó, o Chrono Trigger. 2.178. Ah, e aqui, galera. Temos aqui, ó. Um Wii U. Vai sair por 8.624. Caro. Jogos Super... Super não, né? Game Boy Color, né? Olha só. Game Boy Advance também. Tira. O que é isso? Olha só. Nintendo 64. 4.378. 4.378. Tá caro esse Super Famicom. Tá caro, hein, galera. Olha. 4.378. Esse cara tá louco, mano. 380, ó. Cib, Mario Golf. Olha o Zelda. Quanto que tá... Zelda tá caro, viu? Mas aqui, por milão, por mil ienes, você consegue achar. Olha, esse joguinho é bom. 2.508. Mario RPG. 480. Kingdom Hearts. 1628. Game Boy Advance. Aqui, galera. Vamos ver. Aqui temos aqui. Ó, do Mickey. 858. Ó, o Goemon. 3.278. Apresento os 418, ó, o Zelda, assim, a caixa. Pra conseguir pegar no Junk, no Zelda, e que... Com a bateria boa ainda dele, viu? Olha aqui, temos Mario Maker. 1078. Ó, os DS. Ah, esse aqui é o suportezinho, né? Pra você ficar com outro controle, né? Tá por 1078. Depois, ó, o 3DS LL. Tá por 25.080. 25.080. 25.080. O vermelho, 25.080. 3DS, ó, o box, também. 3.278. E aqui, são jogos. Não tem nada de mais. Bom. 9.550. Dá composto, será? Dá composto, hein? Pokémon é caro, hein? Até hoje nunca baixou. Tô querendo, esperando abaixar um pouco o preço deles, ó. Pra eu começar a comprar. Mas não abaixa. Tudo caro. Aqui, ó, o suportezinho pro volante da Rory. 990Ns. São jogos do Wii U. Susto. Aqui, ó, o controle dourado. Olha, galera, que bonito, hein? Raro, hein? 2.178. Ah, Playstation 2. Jogos de Playstation 2, hein? Olha, esse Combat. 770Ns. Farvest Mon, do Play 1, ó. 920. Ó, o Biohazard 2. 1628. E olha o que tem aqui, ó. Do Front Missile, galera. Será que vem no jogo junto? Os robôs todos, ó. 7.678. Acompanha três jogos, os três discos, ó. Front Missile 1, 2 e 3. Mais os robôzinhos. Tá completo. Ó, esse Playstation aqui, ó. 1628. Sem controle. Só o aparelho. E o outro aqui, ó, na caixa. 6.578. A caixa tá conservadinha, viu? Tá só. Ó, os PS Vita. 11.640. É 11.640. 13.640. O branquinho aqui, ó. 13.880. Ó, os jogos dele. Ó, o Tetris dele. Final Fantasy. Ó, o Dragon Quest. 1408. E parece que de jogo, galera, é só isso, viu? Não tem nada, assim, bem mais antigo, ó. Aí, galera. Só passei aqui pra tá mostrando pra vocês esses usados, né? Olha os bonecos aqui, ó. 13.28. Só pra mostrar mesmo. E aqui não vou tá levando nada, não. É isso aí, galera. Finalizar aqui o vídeo. Beleza.